E o Thiago Ramos, que também foi expulso, você acha que seria justo ele ter uma segunda chance nas futuras edições? Não, porque a gente falou de uma expulsão injusta, né? Eu estava completamente do lado quando realmente não teve agressão e quando estávamos cansados de tanta opressão vindo da Deolane e do Thiago. Então o Thiago ia pra cima, sem medo, cara a cara, capaz de fazer qualquer coisa. É uma pessoa que realmente não está pronta pra viver dentro de um confinamento. Era assustador viver com aquele menino pós-festas. Era assustador porque ele voltava agressivo, ele voltava chutando a porta. A porta trancava, a produção trancava a porta pra gente não poder sair mais parada externa. E ele chutava dizendo que queria sair, batia no vidro. Então ele podia quebrar esse vidro, ele podia se cortar, ele podia fazer diversas coisas. Ele ia pro banheiro gritando, ia pro quarto xingando, chutando as coisas. Toda sexta-feira, acabava a festa, a gente sabia que a gente ia ter aquelas situações. Mas não era só também depois pós-festas. Nas dinâmicas, ele sempre foi muito agressivo, sabe? Quando você indicava ele pra algo, quando você colocava ele em algo. E eu não conseguia, eu sempre falo isso em todas as entrevistas, eu não conseguia ter um contato visual com o Thiago. Eu não sei o que é que tinha ali, mas eu nunca consegui ter um contato. Eu nunca consegui olhar no olho do Thiago. Tchau. Obrigado.